Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e ainda não chegou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Deixa de bobagem Não tô fazendo nada Eu tô na barroca Eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas por que que é isso? Mas que se o embobo Se eu chegar em casa e vim brincar comigo Volto pro Boteco de novo Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Cuidado, Pio, cuidado Deixa de bobagem Não tô fazendo nada Eu tô na barroca Eu tô na barroca Eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas por que que é isso? Mas por que que é isso? Mas por que que é isso? Mas que se o embobo Se eu chegar em casa e vim brincar comigo Volto pro Boteco de novo Eu vou chegar em casa e vim brincar comigo Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu O que foi bom do quanto durou Tudo que a gente viveu Ou esse valor Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça Se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Chama! Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Chama! 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 Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Recém largado é assim Perfil atualizado, legenda de salvo Larga e começa a sair É só cena de algo, status superados Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante A história de simão Simão Dias de Sergipe Simão Dias de Sergipe do Nordeste do Brasil A melhor do mundo Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então esquece antes Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo tentando me convencer Presto paciência escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou calo pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Repentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei se tinha alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Bora, Chico! É o Vasco do Paulo Santos É o Dernas e Vento Build a Music Bora, Diogo! Diogo Produções Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Tô aqui bebendo em um bonequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Olha eu já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde Zero, 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 Cinco, Zero, Três Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Bora, bora, Denualdo Chão Um abraço, galera do Sergipe Face Carreta, Moça Flor Carreta, Demi, Swag Aparelão, paraíso das flores Tô aqui bebendo em um bonequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Bota a cerveja pra dentro Gostosinho canta Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de ano fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de ano fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue ou foda se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Foi por causa de desliz que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um gole Eu traí quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar prebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar prebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Chama! Vai! No boteco eu vou me embriagar No boteco eu vou me embriagar No boteco Vou tomar todas até ficar prebo No boteco eu vou me embriagar No boteco eu vou me embriagar No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco a caminho se envolve Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Se liga no Pida No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Arrocha, aperta! Júnior Dago de Produções É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Música do meu parceiro, meu compadre Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muita falta de você? Lembro dos momentos lindos Lembro dos momentos lindos Com os seus carinhos Hoje tão triste Sozinho Mas ainda tenho a certeza Que eu vou te ter Por que? Por que? Vou procurar Nas estrelas Forças Pra eu Te encarar Eu vou além Do infinito Se preciso for, se preciso for Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for, se preciso for Chama! Busca apaixonada, fala de amor Repertora Viva Nova Roca do Gostosinho Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tô triste, sozinho Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por quê? Por quê? Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for, se preciso for Se preciso for, se preciso for Vou procurar nas estrelas E aqui vai a nossa singela homenagem A banda Calcinha Preta e a saudosa Paulinha Abelha Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito não que eu possa ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Porque casou Porque casou Porque casou Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço? Paulinha Paulinha Te amo, amor Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço? Paulinha Por que nos deixou? Paulinha Por que nos deixou? Se te vejo, rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já nos deixou Agora soube que você já nos deixou Por que deixou? Paulinha Me diz o que é que eu faço? Paulinha Por que nos deixou? Paulinha, me diga o que é que eu faço Paulinha, por que nos deixou? Paulinha, me diga o que é que eu faço Paulinha, me diga o que é que eu faço Paulinha, me diga o que é que eu faço E mesmo se fizer chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós, quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar Se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você Deus abençoe, obrigado pelo carinho É engraçado ver eles Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Eu amo você E todo mundo E todo mundo E todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei E todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei E todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo mundo vê Todo mundo vê Todo mundo vê Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer As quatro da manhã Na hora da recaída Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo Seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declara O seu ex Atualizando Atualizando o repertório Tem sucesso Zé Otávio Itaciso Acordeon Chame Pros apaixonados Gostosinho Minha pintada O livro na barroca As quatro da manhã As quatro da manhã Na hora da recaída Passeei no seu feed Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Alô, polícia! Alô, polícia! Prende essa mulher que ela acabou com a minha vida! Bora! Gostoso e ao vivo na barroca! E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é Mas é primária Alô, polícia! Vem dessa mulher que ela acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Prende essa bandida! Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Eu quero justiça! Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mas é primária Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Prende essa bandida! Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Eu quero justiça! Chama! Alô, polícia! Vem dessa mulher que ela acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Eu quero justiça! Não deixe ela fazer mais uma vítima Música Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se folga a paz Pode namorar E postar pra tentar Tira minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se folga a paz Tá aproveitando a vida E os novos amigos E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Todo mundo faz Mas esqueça-me se folga a paz Pode namorar E postar pra tentar Tira minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se folga a paz Merrado mecânico é literal Meu parceiro vado Meu parceiro julho Morarado Gostos é ao vivo Na barroca E aí 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 E aí